Sou Nuno Alves, faço esculturas em madeira, a motosserra, faço tudo, faço bancos, mesas, cadeiras, camas, tudo o que mais ou menos for possível e me deem umas dicas para que eu possa lá chegar, falem comigo que se for possível eu consigo fazer. O único que no meu trabalho é que eu trabalho com madeira de azinho e a madeira de azinho é muito difícil de trabalhar. Eu trabalho com esta madeira porque aqui na nossa zona é a única madeira que há em abundância porque tudo o que a gente vê é asenheiras, por todo lado não há assim grande escolha. Quem compra, quem compra mais são os espanhóis, que eu faço muitas feiras em Espanha e os espanhóis têm mais poder de compra e compram muito. E em Portugal também já vai havendo alguma procura. Só tenho chegado com as feiras porque como eu não faço muitas peças, sou sozinho a fazer as peças, não tenho assim uma grande quantidade de material para vender. Eu faço uma feira e nessa feira se calhar já tenho trabalho para três, quatro meses. Já estou ocupado e depois quando passam esses três, quatro meses já tenho feito outra feira, já tenho mais encomendas. O que não me deixa ir mais rápido é o encontrar das peças, porque eu encomendo-me uma peça e tenho que ir ao campo, às vezes tenho que andar um mês à procura da peça adequada para o que a pessoa pretende, além de teres criativo. Música 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 Música